Durante toda essa quinta-feira está acontecendo o quinto encontro de doação de órgãos do Hospital São Lucas da PUC na capital. O evento, que tem a participação de famílias de doadores, transplantados e pacientes em lista de espera, quer incentivar o diálogo sobre o tema com a comunidade e os profissionais da área da saúde. O evento é aberto à comunidade em geral, mas a maior parte das inscrições foi de profissionais de saúde de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. O dia todo será de capacitação técnica para a identificação precoce de potenciais doadores de órgãos, principalmente no trabalho em emergências e UTIs, e para a melhor abordagem às famílias nestas situações. Um doador com morte encefálica pode salvar até oito pessoas, mas o desconhecimento sobre ela ainda alimenta muitos mitos. O Conselho Federal de Medicina estabeleceu um protocolo que exige laudo de dois médicos, sendo um neurologista e exames complementares para o diagnóstico final. Nesse período em que o diagnóstico é completado, ainda nós vamos ter algum tempo até os outros órgãos pararem de funcionar, e esse é o tempo que a gente tem para propiciar a retirada dos órgãos para a doação. Tempo em que a família tem que ter a tranquilidade para pensar em vida, pensar em salvar outras vidas. Sim. A família sempre está acima de tudo. A gente tem que respeitar a decisão da família, a gente oferece a possibilidade da doação e auxilia de alguma forma nas dúvidas que a família tem. Claro que se isso em vida o paciente em algum momento declarou, conversou com a sua família, se mostrou predisposto a ser um doador, isso facilita, mas isso nem sempre é a realidade. Obrigado.